Olá, gente, bom dia. Como vocês viram no vídeo, eu sou normalista. Estudo na escola Sara Kubitschek, que é em Campo Grande, Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Eu moro em Santa Cruz, ou seja, eu tenho que pegar dois ônibus para ir daqui para a escola. É um inferno ir, vontade de entrar no alfone, toca para o inferno o motorista. Essa é a realidade. Eu quero falar algumas verdades também sobre ser normalista. Primeiro, que tem um pré-julgamento na escola. Se você entra na escola, ou você é piranha, ou você é viado. Não me encaixa em nenhum dos dois, graças a Deus. Me encaixa no time dos nerds mesmo. E eu quero falar que lá é um inferno. Por quê? Primeiro ano, tem uma hierarquia. Primeiro ano são chamados os ciris, o segundo é o caranguejo e o terceiro é o tubarão. Agora, no ano de 2018, eu sou o tubarão. Não vejo a menor graça nisso. Quando eu entrei na escola, o primeiro ano, ele é muito perseguido. Muito, 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 muito. Por exemplo, você está passando assim no corredor da escola, tem gente te chamando de siri. O tempo todo. Siri, siri, siri. Na hora do lanche, gritaria. Chama o quê? Siri. Estrutura da escola, a parte geológica dela. Enfim. A escola, que é o Saracubitschek, tem três prédios. E uma parte lá atrás, assim, que tem a piscina e o ginásio. A piscina é maravilhosa, o ginásio também é gigante. Tem vestiário e tal, chuveiro. Pode tomar banho lá. A piscina a gente usa no primeiro e no quarto do bimestre, que são os bimestres mais quentes. E eu acho que tem que levar um exame médico, falando que você pode tomar banho. Algo do tipo. E ir para o ginásio também. É mais a nossa área de lazer, assim, se bem pensar. Porque a gente passa de praticamente integral todos os dias da semana lá. Porque são muitas matérias. E, por exemplo, agora eu falo dos prédios. Tem um prédio A, que é um prédio enorme, que é bem na frente mesmo, assim, do colégio. Que são quatro andares. Aí três é nosso. E um é da maior faculdade que tem lá em cima, que é a C-10. É muito ruim ficar subindo aquelas escadas o dia todo. Por exemplo, você está num tempo. Aí acaba o tempo e você tem que ir para outro prédio. Você desce aquelas escadas todinhas. Para ir lá para outro lugar. Para quando acabar aquele tempo você subir tudo de novo. E é longe um prédio do outro. É tipo, uns três minutinhos andando, assim. Tem um prédio B, que é um bloco B. Que tem mais ou menos cinco salas, assim. E tem um bloco C. Só que o bloco C foi fechado porque pegaram gente fazendo besteira lá. Né? Enfim. Na escola tem muita gente que não quer nada com nada. A escola é focada na pedagogia. Que é o curso de magistério e formação de professores. Mas lá também tem o médio regular. Que é o normalzinho, assim, meio período e tal. Tem muita gente maconheira. Muita gente que fuma cigarro. Muita gente que fica entrando em carro. Por exemplo, que fica parada perto da escola para fazer. Né? Enfim. Mas, por exemplo. Eu nada disso não me deixou influenciar, não. Lá tem muito nerd também. Tem muita gente boa. Muita gente legal. E muita gente que realmente quer aquilo. No meu caso. Como eu moro em Santa Cruz, eu tenho que pegar dois ônibus para ir para lá. Eu não queria essa vida para mim. Eu queria estudar no Eric, que é aqui perto de casa. Que é administração. Eu botei o Eric como primeira opção. Que é aqui em Santa Cruz mesmo. O Mésimo da Silva em informática. Eu acho que é lá em Campo Grande. Mas também dizem que é muito boa essa escola. E botei o Sara como última. Porque eu queria ter um curso técnico. Que eu não gosto de fazer curso assim, não. Por exemplo, estudar de manhã e fazer um curso. Enfim. Tá aí no Sara. Tipo, eu nem fazia ideia de nada. Aí quando eu fui fazer a matrícula, falaram que tinha que comprar roupa. Que tinha várias matérias. E eu não sabia nada sobre esse curso. Cheguei lá sabendo um total de zero coisas. Sobre... As matérias. São muitas matérias, sim. A maioria é voltada para a parte pedagógica. E se você for fazer o Enem, você está ferrado totalmente. Por quê? Eles cortam muitas matérias normais, por exemplo. Agora eu estou no terceiro ano. Eu não tenho geografia. Não tenho química. E não tenho história. A única de maté... Nem biologia. As únicas matérias que eu tenho que são normais no padrão assim. Em toda escola. Português, matemática e física. Só. Porque o resto é tudo pedagógico. Tudo pedagógico. É bom também porque a gente aprende muita coisa. Muita coisa mesmo. Sobre a sociedade. Mais voltado para a criança também, né? A gente aprende muito sobre as crianças. Algumas matérias que são obrigatórias todos os anos. Os conhecimentos didáticos pedagógicos. Aí tem as modalidades. Educação infantil. Ensino fundamental. E o EJA. EJA, para quem não sabe, é a educação de jovens e adultos. E tem a educação especial. Que são para as pessoas que têm necessidades educacionais especiais. Outra coisa que eu aprendi isso daí também. Não chama pessoa de deficiente. Chama de necessidades educacionais especiais. São essas matérias. E as outras são consequências. Por exemplo. A gente tem arte da educação. Que é para... Ensinar as crianças com a arte, né? Tipo, usar a arte de forma didática. Tem também história e filosofia da educação. Que conta toda a história da educação. É bem bizarro mesmo. Tem psicologia. Tem psicologia que eu acho muito legal. Tipo, parece que está fazendo faculdade de psicologia. Eu gosto dessa matéria sim também. Elas são muito fáceis. Muito fáceis, gente. Tipo, é pura questão de loja. É agora recomendações. Se você gosta de trabalhar com criança. E se você... Que era igual eu. Não fazia nada dentro de casa. E ficava com tédio. Lá é um bom lugar. Porque, por exemplo. Você tem dias na semana que você entra 7. Sai 4.40. Às vezes sai meio dia. Tem que olhar tudo na grade. Mas tem vezes, por exemplo. Que tu entra 7 da manhã e sai 6 da noite. Tá complicado. Mas também pra tu pegar o ônibus. Tanto pra ir quanto pra voltar. O ônibus não para. Não para de jeito nenhum. Tem que correr atrás do ônibus sim. E tipo... Fica muita gente no ponto. Muita gente. Cadê que o motorista para? A gente sofre mesmo. É mais divertido. Tem as páginas de carga horária. Carga horária. Que são... É meio que uma meta que a gente tem que cumprir. Ela é obrigatória no ano. A escola não reembolsa nada. Você não ganha nada na escola. A única coisa que ganha é comida e abrigo. Que é obrigatório. O resto sai tudo do seu bolso. Tudo, tudo. Todos os materiais. Todos os xerox. Todas as visitas que você tem que fazer. As cargas horárias são... Como eu falei. Uma meta que tem que ser cumprida. Tem que cumprir 10 horas externas e 10 horas internas. A professora, ela dá um valor para cada coisa. Por exemplo. O zoológico vale 6 horas de carga horária externa. Então... E o museu vale 4 horas. Biblioteca vale 2. Cinema vale 2. Eu e minhas amigas. A gente vai... Por exemplo. Todos os anos. Desde o primeiro ano. A gente vai na Quinta do Boa Vista. Que tem o zoológico e o museu. A gente vai nos dois. Ganha 10 horas. Acabou a externa. Já finaliza aí. Já não fica mais preocupado. E tem as internas. As internas você pode fazê-las. Trabalhando na biblioteca. Ou... Nos projetos que tem na escola. Por exemplo. Balada literária. Essas coisas. E também tem as resenhas. As resenhas é um... Um evento, assim. Não é nada de bebida. Essas coisas não. Nada a ver mesmo. Tudo didático. Que todas as... A maioria das turmas montam barracas. Com algum projeto. O meu do ano passado. Foi um túnel... Túnel assombrado. Não sei. Que todo mundo se vestiu de um monstro. Pegamos um carrinho de compra. Aí a pessoa sentava no carrinho. Alguém empurrava. E vinha as pessoas ajustá-la. E com isso a gente ganha 6 horas internas. E se o pai for na reunião. Você já ganha a carga horária também. Interna. Mas não é nada pra se preocupar. Tipo, no primeiro ano. Fiquei muito, muito preocupado. Eu ia no cinema uma vez por semana. Só pra conseguir isso. E também o dinheiro vai... O que tem em mente. Antes de... Querer entrar na sua escola. Se você já entrou. É que você vai gastar muito com o uniforme. Você vai sofrer preconceito. Por ser primeiro ano. Segundo também sofre. Sempre tem rixinho assim. Tá na hora do lanche. Todo mundo... Meu maior medo foi quando eu entrei no primeiro ano. E eu tava subindo a rua pra pegar o trem pra ir embora. Porque geralmente nos primeiros dias a gente entra meio dia. Entra 7 horas e sai meio dia. Tinha muita gente no terceiro ano. Muita. Porque lá as aulas é assim. Dia 5 é o primeiro ano. Dia 6 é o segundo. Dia 7 é o terceiro. Como eu era o primeiro, foi no dia 5. Aí a gente tava indo embora. E tinha um pessoal em cima da rua. Que é perto do craque do pão. E eles estavam gritando. Pinta ou não pinta? Pinta. O que eles querem tinta. E tipo, era muita gente. Muita. E eles apontaram pra gente correr atrás. Nossa. Eu... Eu corri muito. Mas muito mesmo. São um traumatizante. Mas eu não pretendo dar trote não. Eu acho isso super errado. É uma coisa meio que... Muito desnecessária. Não é meio não. É muito desnecessária mesmo. Então, você tem que correr do trote. Você tem que aceitar a humilhação. Você vai gastar muito dinheiro fazendo os trabalhos e saindo pra fazer cargo horário. E também você tem que... Querer. Porque ficar de sete às seis da noite não é pra qualquer um. E tem que ter canela pra correr atrás do ônibus.